Arararara Ararara Ararararara Ararara Ararara Boa tarde! Começou... Começa o Cardo Globo Esporte o programa que vai te trazer todas as informações mais irrelevantes do mundo do futebol esse programa será dedo no f... O que foi? Desculpa e gritaria, começando pelo Nenê. Momentos assim não são só no Brasil. O Fênix do Uruguai inventou uma nova modalidade amorosa. Chama 69 Invertido. Olha lá, que momento. Se você não sabe o que é 69, pergunta pra sua mãe e fala o que você viu no canal do Felipe Neto, tá? Esse programa aqui vai ser uma loucura, né? Vida de treinador não é fácil. Olha o que aconteceu com o treinador do Norwich da Inglaterra. Simplesmente dando instrução e foi lá e tomou uma do Hanley. Aí ele ficou de boa. Se fosse o Fernando Diniz aí, hein? Fio Terrenha é sempre bom, né? Essa é a verdade. Jogador de Umba, treinador sim! Olha o que fizeram com o Miguel Arrel Russo, treinador do Boca na Libertadores. Na Suécia, Fredriksen, o treinador do Bromby, ele inovou no EAD e deu um show com a lousa. Ali, ó, a lousa escrito keep attacking, inglês. Continue atacando ali, mas aí tomou branco do professor, do árbitro. Isso daí fica de lição pro... Rogério Senna, né? Gabigol saiu de campo ali, ó, bolado, ó. Tá louco, brincadeira, só piada. Mas eu preferi ainda o Gabigol das antigas. Inclusive, antes e depois dele e da Rafa, é impressionante. O Lucas Lima? Mudou, tipo o Lucas Lima. Tipo o Lucas Lima, que isso? Lucas Lima meteu a humanização facial. Como vocês podem ver aqui, não mudou nada. Mas meu Lucas Lima preferido é esse. Pula, Jeba, olha isso. E mandou a mensagem pra nós. Fala, Cartolouque. E aí, galera, tudo belezura? Meu nome é Michel Castro ou o Lucas Lima do Brega Funk. Tipo, eu falo assim, uai, o Lucas Lima tá meio diferente depois da harmonização. A cachumba do Lucas Lima desceu. E vamos para o quadro Treta da Semana. Treta da Semana. Que merda, que merda, né? Vamos fazer outro então pra ficar mais legal. Esse é o quadro Treta da Semana. Toninho Cecílio brigou feio com o Thiago Neves, como vocês podem ver aqui atrás de mim. Toninho Cecílio chamou o Thiago Neves de cuzão. Foi pesada, meteu o louco total. E aí eu fui abrir o site do Toninho Cecílio. É espetacular. É espetacular. O site do Toninho Cecílio é inglês. Então a parte que fala, the player Toninho Cecílio. Sensacional. É o Joel. Control the match by keep playing the left and the right. Toninho Cecílio, como a gente pode ver, tá mais perdido que o Bandeirinha com o Diego. Cumprimento o árbitro, olha lá a Bandeira. Treinador sofre, vocês já viram muito aqui, mas Bandeirinha também. No Copa do Brasil Sub-20, o Júlio do Náutico. Lambeu a Bandeirinha de um jeito. Jesus. Olha lá. Nossa. Ela caiu, bateu a cabeça. Ela caiu feio, ó. Mas a vingança da arbitragem veio em Mirassol e Botafogo. Professor como? Ficou o tempo ali, hein? Ai! O parabolado. O paraboladaço. Esse lance inusitado que o juiz veio na nossa direção, né? Na minha direção, acabou dando um carrinho, né? Acabei ficando bravo, né? Mas depois vendo o lance, foi um lance engraçado demais, né? Esse lance só não foi melhor do que a jogada ensaiada do Sub-20 do Vasco da Gama na Copa do Brasil. Vai bater a falta. Correu os dois. Mas agora melhora. Não vou falar nada. Moleque JP e Arthur Salles, que inclusive já apareceu no canal. Fazer o primeiro primeiro, pô. Pra caralho, teu. É mesmo? Pô, mano. O que aconteceu foi o seguinte. A gente já tem as cobranças programadas. Só que eu fui tentar dar uma improvisada. Eu fui tentar dar uma mudada. Acabou acontecendo isso aí. Coisas que só acontecem com o Vasco da Gama. Igual esse escanteio na Sula Miranda. Teve essa do Vasco, mas jogada ensaiada boa. Essa que você vai ver agora. Direto, né, cara? Direto. Aquela de três dedos, né, cara? De três dedos, né, cara? Deu errado. Deu errado. Você nos treinamentos do Resende. Verdade. Quando eu treinava, né? Vai achando que só tem pereba na Varza. Você era da Varza, Léo. Você sabe. Eu fiz um golaço de falta. Vamos botar. Vamos botar? Vamos botar. Eu fiz um golaço. Vamos botar. Olha esse grande momento aconteceu. Tem algum clube da Varza aí. Aqui, ó. Ó. Toma. Toma esse três dedos, filho. Vai chegar o grande momento. Você não espera quem fez esse gola. Senhor cabeça de batata do Toy Story. Vamos para mais um quadro desse programa, Vira, vem. Futebol Piauí tem que ser valorizado. Excelente vinheta. Olha esse lance. Bota na terra. E Jomar, aquele mesmo ex-Vasco da Gama, deu uma voadora no Kaique do Fluminense. Olha isso. Ele enlombrou o maluco, Léo. Olha. Caraca. E Jomar mandou um vídeo para nós esclarecendo esse momento. Rapaz, que carrinho bonito, né? O atacante esperou o contato. O contato veio. Viu que o Júlio não estava marcando nada. Cego baile. Baixou o espírito do Jodivan. Ele falar sempre para mim, nego. A bola pode passar, mas o atacante não. Invasão de campo. Lamentável. Autos contra a Parnaíba. Só que a invasão foi de abelha. Você joga. Você joga no chão. Só um cara ali que cagou para a abelha. O juiz, o juiz. O Seu Mário não aguentou. Seu Mário revoltado. Que isso? Com as abelhas. E meteu-lhe essa. Quadros para o vídeo render mais um pouco. Vazando o direct. Vocês sabem que eu estou amizados com os bola, né? Os caras são meus amigos. Essa semana eu troquei ideia com o Dani Alves no meu Instagram. Eu respondi a história do Dani Alves falando, você não presta. Ele deu risada. Ele falou, se eu não presto, eu não valho nada. É isso? Ficou uma dúvida aqui. Eu respondi, isso é na visão capitalista do mundo. Você não presta, mas vale muito. Aí ele falou, uf, fico mais tranquilo agora. Ele estava no cabeleireiro, eu falei, lança um corte-chave. Mete um Dennis Rodman. E depois ele cortou a conversa, mandando um emoji. Reagindo a comentários do canal. O maluco pedindo almoço na casa dos outros, óbvio. Dia das mães, filho, o quê? Ele não tem mais vale-refeição, eu fui pedir mesmo. Dá o almoço dia das mães pra nós aí. É que tá uma delícia já. Ele jogou álcool na cara do maluco. KKKKK. Se o maluco aceitou um cigarro, morre. Vou fazer um teste. Nem pode. Vai dar, vai dar. Não, não para. Tchau. Muito obrigado. Esse foi o meu primeiro Carto Globo Esporte. Esse programa pode mudar de nome se a Globo mandar na justiça. Mas enquanto isso acontecer, vai chamar a Carto Globo Esporte. Tamo junto. Um beijo pra vocês. É nóis. Manda indicações aqui nos vídeos, no meu Instagram, de lances bizarros que nós vamos colocar no próximo vídeo. Se tiver, né? Se tiver, é. Se esse quadro não acabar. Faz o Lucas Lima. Faz o Lucas Lima. Ah, pelo amor de Deus, cara. O estúdio é fechado, né? Me esqueci disso. Nossa, você é louco, cara. Não sei. Esse aí vai aparecer o vídeo? É difícil essas coisas? A TV é verdade? Esse quadro vai ter um só. Acabou. Acabou, é. Acabou. Só que você tá vendo o primeiro e único da história desse programa aí. Acabou. 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 Acabou.